Pessoal, é o seguinte, estou fazendo essa live aqui e gostaria até que vocês fossem compartilhando aí para chegar aí no nosso querido capitão Conrath, certo? Capitão da Polícia Militar aí, se eu não me engano acho que ele é comandante da Força Tática do 13º Batalhão, certo? A ideia, como está aqui na descrição do vídeo, não é ofender o capitão, não é essa, a ideia não é ofender o capitão Eu sou um policial de 96 milhões, capitão, sou 96 Quando eu entrei na polícia, os piores serviços que tinha, era para nós, recruta Eu fazia sem reclamar, eu me sentia sinceramente incomodado vendo um policial antigo fazendo um... Um trabalho insalubre, né? Estava imaginando, pô, caramba, o cara é um policial antigo E o cara está fazendo um trabalho que o certo era eu estar fazendo esse trabalho E eu me sentia tipo assim, né, meu? O que será que está passando na cabeça desse policial antigo aí, mano? Acho que ele deve estar imaginando que eu sou um puta de um puxa-saco Cagueta, sei lá, alguma coisa assim, né, mano? Porque se o cara está aqui há 20 anos já na polícia E o cara está fazendo um policiamento a pé, chutando pomba, né? E eu estou aqui de viatura aqui e tal, né, com arzinho condicionado, atendendo ocorrência E eu acabei de entrar, pô, na cabeça do... Na cabeça do... Do polícia... Recruta, né, que era o meu caso O que eu ficava pensando? Eu falava, pô, o antigão vai ficar com raiva de mim, mano O antigão vai ficar com raiva de mim E ficava mesmo, entendeu? O antigo ficava mesmo Gostaria que vocês compartilhassem aí, pessoal Quem for do décimo terceiro Joga na área do... Do treze aí, nos grupos do treze Porque o pessoal do treze Provavelmente deve ter aí o contato do capitão Hatt O capitão Hatt É... Vê o que está acontecendo Vê o que a gente está falando Como eu disse A ideia aqui não é desprestigiar o capitão Não é ofender o capitão Não é essa a ideia, tá? Deixa eu ver esse microfone aqui A ideia não é ofender o capitão Humilhar, ofender o capitão Não é essa, tá? Vocês sabem que eu tenho feito muito vídeo aí Criticando e tal Oficiais e tudo mais Só que, na moral, cara A gente não conseguiu nada Com esse monte de crítica Ofendendo os caras Nós não conseguimos chegar a lugar nenhum Então eu estou agora Na moral, na humildade Pedindo essa gentileza Para o capitão Hatt Capitão, o senhor está com um monte de policiais No pop Trabalhando no 5x2 A pé, chutando pomba Polícia antiga Tem uma moça aí Que trabalha no 13 Que só de 13º batalhão Ela tem uns 20 anos Está se recuperando do câncer, capitão Está se recuperando de um câncer Está lá a pé, com colete Sem rádio Sem rádio, a pé, com colete Chutando pomba lá Enquanto isso Tem os polícia novinho A molecada com todo respeito Que está chegando agora Que Pô O serviço é insalubre É assim que funciona Quem chega Quem chega Primeiro Olha o osso, mano É assim Sempre foi E quem chega por outro Quem já está há muito tempo Come a carne É sempre funcionou assim a PM Desde a época de Tobias O senhor está entendendo, capitão? O senhor está colocando uma galera aí Cara antigo Para ficar chutando pomba Eu conversei aí na região Com os comerciantes, capitão Eu acho que o senhor Talvez não saiba muito bem Isso aí, né? Mas os comerciantes aí da região Estão reclamando Estão reclamando Que as bases foram retiradas Aí, sabe? Aqueles ônibus Que inclusive foram doados Pelo governo do estado Eu não acho Pelo governo do estado O governo federal Nem pertenciam à polícia militar Esses ônibus foram tirados A própria população Ficou sem uma referência De onde está a polícia Aonde tem polícia? Né? Não se sabe mais onde está a polícia A polícia está aqui Chutando pomba Para cá, para lá Chutando pomba Né? E perdeu as bases Então tem algumas bases Que estão lá Que o pessoal pode até Ficar um pouquinho mais confortável Tomando uma sombrazinha ali e tal Um polícia mais antigo Que nem essa menina Não vou falar o nome dela Mas ela tem 23 anos já de casa 23 anos de casa Ela está lá Recuperando de um câncer Capitão Capitão Hatt Está se recuperando De um câncer a moça Uma senhora já Uma senhora 23 anos Só de polícia Ela está lá Chutando pomba Enquanto isso Tem meninas mais novas aí Moças mais novas Fala aí Marção, beleza? Tem moças mais novas aí Né? Que estão na viatura Estão lá trabalhando Na viatura Atendendo ocorrência Estão dentro da base Lá, né meu? Onde tem uma agrinha Ele tomar uma sombrinha E tal Atendendo um talãozinho De trânsito Uma coisa que um polícia Mais antigo Poderia estar fazendo Sempre foi assim Sempre funcionou assim O senhor mesmo, né? O senhor é capitão Certo? O senhor gostaria Do senhor estar fazendo Um trabalho aí Sei lá Mais insalubre E um capitão Mais recluta Fazendo um serviço Melhor do que o do senhor Concorda comigo Concorda comigo, capitão? Já imaginou o senhor Trabalhando, sei lá De comandante Da base Lá do Trigésimo Sétimo Batalhão Pior base Lá E um capitão Que chegou agora Como capitão Trabalhando lá No palácio do governo Lá Fica um negócio É um desprestígio A gente sabe Que isso acontece Não deveria acontecer Então eu estou fazendo Aqui esse vídeo Sem ofender o senhor A ideia não é ofender Se o senhor Se sentiu ofendido Meu telefone O senhor deve saber Se não souber 95791-2407 Pode me ligar aqui A ideia não é Não é ofender É uma crítica construtiva Seus próprios policiais Capitão Estão todos chateados Com isso daí Os próprios policiais O serviço já é insalubre A sociedade não gosta da gente O lugar é horrível A Cracolândia é horrível Problema de saúde aí Grave Assolando a região Esses dias a viatura Foi filmada Sendo apedrejada lá O lugar já não é legal O serviço já não é legal Aí o senhor pega os polícias E coloca os polícias No 5x2 5x2 5x1 Não sei Numa situação Onde o polícia Não consegue sequer Fazer a operação Degem Operação delegada Sabe que o salário Da gente É horrível Os caras dependem Da operação Degem Dependem Da delegada Os caras dependem Disso Agora eu pergunto Para o senhor Capitão Como que um polícia Que está trabalhando Num horário De 5x2 Né Ou 5x1 Sei lá Trabalhando o dia inteiro Como que ele vai sair Do serviço E ir para o outro Se ele não tem Nem a folga Não tem nem a folga Ele vai ficar Trabalhando direto São 10 delegadas O cara pode fazer Capitão Vamos pensar aqui Né O cara entra 8 horas da manhã Certo Trabalha 8 horas Fazer as contas Aqui Eu sou meio burrão Fazendo o dedo Tá 8 9 10 11 Meio dia Uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Da tarde Ele vai puxar Mais 4 horas Então 5 6 7 8 9 10 11 Meia noite Complicado O cara tem família Né No 12 por 36 Os caras conseguem Fazer a delegada Né Tá em casa Quase todos Todos os dias O cara tá em casa Mesmo fazendo a delegada Tá ali com a família O senhor tá entendendo Capitão Com todo respeito Viu Tô aqui desrespeitando O senhor não Gostaria inclusive Que esse vídeo chegasse No nosso secretário De segurança pública Que é o capitão De Ritch Chegasse no nosso Governador Por que não Nosso governador Tarcísio A gente votou No senhor governador Em maioria O senhor sabe disso O polícia Sabe em quem votar Frase do senhor Hein Foram palavras do senhor O polícia Sabe em quem votar E aí olha O que o polícia Tá ganhando Né Depois de ter votado No senhor Não que isso seja Culpa do senhor Ah é culpa Do Tarcísio Não é isso Mas A gente precisa ser Um pouquinho mais humano Tá Gostaria que chegasse Por exemplo No nosso Deputado Coronel Telhada Que eu sempre fiz crítica Critiquei pra caramba Coronel Telhada Critiquei pra caramba Mas agora Os caras estão Estão na situação Vocês estão na Secretaria De Segurança Pública O Derriti Tá na Secretaria De Segurança Pública Derriti É Secretário De Segurança Pública Né Então até então O que que vocês eram Vocês eram deputados A gente ia reclamar Pra vocês Vocês falavam assim A gente não pode fazer nada Porque a gente é A gente é deputado Isso aí tem que ser Com o governo É o governo Que tem que resolver Só que agora não Agora vocês Estão na Secretaria Vocês estão no Estado O governo não é vocês Então a ideia O capitão Honrath A ideia aqui não é Ofender o senhor Tá Mas Vamos colocar as coisas Nos seus devidos lugares Não pode um policial Que acabou de chegar Que não sabe nem qual é a mão Que faz continência ainda Que nunca deu um tiro Numa pomba Né Nunca deu um tiro Nunca fez nada Ele é novo É assim mesmo Nunca tomou um tiro Nunca atendeu uma ocorrência Nunca foi separar Uma briga de casal Esse policial Ficar num serviço melhor Do que o cara Que já tá 20 anos Essa moça Por exemplo Que eu tô falando A moça tem 23 anos De polícia Não vou falar o nome dela Fica tranquilo Tá 23 anos de polícia 20 anos Só de 13º batalhão E ela tá trabalhando No policiamento Com aquele colete Parecendo uma abelha Certo Colete Um refletivo Colete A prova de bala E tal Se recuperando De um câncer Trabalhando todos os dias Olha Capitão Hatt Com todo o respeito Eu sinceramente Me sentiria muito Chateado Trabalhando Nessa situação A gente tá aí Pra obedecer A ordem Eu sou reformado Hoje Mas a gente obedece A ordem A polícia militar É assim né meu O cara da ordem Onde obedece a ordem Mas será que você tá feliz Fazendo aquele trabalho Né O trabalho já é insalubre Já não é um trabalho legal Então Quero deixar aqui Consignado O meu respeito Minha continência Pra o senhor Pro capitão Hatt Minha continência Não quero desrespeitar O senhor aqui Mas eu gostaria Que o senhor Atendesse esse apelo Porque são São policiais veteranos Aí antigos Gente que já tá Até perto de aposentar Cara mais antigo Com 10, 15 anos Já de casa Né 10, 15 anos de casa Polícia bom Não é Não é polícia Que nem na nossa época Que tinha polícia Que era correria Né Vagabundo Que roupava Assaltava Não Pô É polícia que Polícia Antigo Polícia antigo aí Do batalhão Polícia antigo de polícia É diferente da situação Antigamente Você pegava um vagabundo Polícia vagabundo Tem mais É que se ferrar mesmo Vou falar A palavra Tinha que falar A polícia vagabundo Correria Ladrão Tem mais É que se ferrar Tem que ser mandado embora Não tem que usar Nossa farda Mas o polícia Que o senhor tá Submetendo A esse desprestígio Desprestígio Essa é a palavra certa Esse desprestígio Esse polícia aí Não é um polícia Vagabundo Que tem que Né Ser tratado aí Com os rigores Do sistema Não Trabalhava no Carandiru O capitão Lá no Carandiru Os polícia antigo Na hora da folga A gente trabalhava Doze por trinta e seis Lá viu Seu capitão Doze por trinta e seis Três horas Você trabalhava no muro Três horas Você ficava no alojamento À disposição Do corpo da guarda Os polícia antigo Eles iam jogar Uma sinuquinha Eles iam dormir No alojamento Lá Descansar um pouco Tudo polícia Veio E nós Recrutas Sabe o que a gente ia fazer? Nós ia carpir o mato Em volta do presídio Nós ia fazer Uma faxina Lá no No entorno Lá do presídio A gente ia lavar A louça Lá do rancho E era nossa cara Por quê? Porque a gente era Tudo moleque Não tinha nem barba Entendeu? Era dura moleque Era nossa cara Agora você imagina só Né? Eu saio da muralha Saio lá do murão Vou pro alojamento Dormir E o polícia Lá com vinte e três Vinte e sete Vinte e oito anos De serviço Tá lá fazendo faxina Né? Eu ia me sentir mal Eu me sentiria mal E você Que é recruta aí Que trabalha no treze Você tem que se sentir mal Com essa situação Porque um dia Você vai ficar antigo Você não vai gostar Disso daí E você tá sendo visto Como um cara Puxa-saco Você pode até não ser Um puxa-saco Baba-ovo Mas você tá sendo visto Como um cara Puxa-saco Baba-ovo É assim que os caras Tão enxergando você Olha só, Dio Peça atenção nisso Você não é um cara Puxa-saco Baba-ovo Mas a visão Que você tá tendo aí Pra você tá numa função melhor Né? Tá todo mundo Na mesma situação Tá? Mas mesmo Pra você tá numa situação melhor E uma polícia Que nessa menina aí Que eu não vou falar o nome dela aqui 23 anos só de batalhão Perdão 23 anos de polícia 20 só de batalhão A menina Tratando de um câncer Cheio de Criança Filho e tal Você tá tendo um câncer Lá chutando pomba Certo? Então Imagina só O que ela tá pensando De você Que tá aí Numa situação melhor que ela Porque não é assim Que funcionam as coisas Na PM Irmão É a antiguidade A antiguidade é posto Sempre foi assim Pô A antiguidade é posto Em todo lugar Sempre foi assim Na PM Aliás Na Zona PM Não Qualquer lugar Quando essa Regra é quebrada É por algum motivo Tipo assim Ou porque o cara Não vale nada É um vagabundo Um bandido Sei lá Um lixo Que não deveria nem Tá usando a farda Ou porque O cara que tá Na situação melhor É um baba-ovo É um puxa-saco Sem vergonha É um cagueta Você tá entendendo? Então eu não quero ofender Os colegas Mas você mesmo Que tá nessa situação Deveria Se sentir Constrangido Falou Porra mano Eu tô aqui Né meu Numa escalinha da hora Porra é a antigona ali ó Antigona com 23 anos de casa 20 anos só aqui de batalhão Se tratando de um câncer Trabalhando no idoso Por 30 Perdão Todos os dias Todos os dias Né meu Ela trabalha todos os dias Tá de serviço hoje De serviço amanhã e tal Folga uma Duas vezes por semana Porra Na moral né mano Então E você Puxando no idoso Por 36 Dentro da base Né Com arzinho Condicionado Às vezes não tem ar condicionado Mas tem uma sombrinha ali E tal Pra você ficar Atendendo uma ocorrência Com ar condicionado Na viatura E pá Né Pode ser um Um ventilador Joe Um ventilador Se tem um ventilador Se tem um ventilador Não é ar condicionado Se tem um ventilador Esse ventilador é pro antigo Esse ventilador não é pra você Que é recluta O ventilador é pro antigo Você tá entendendo? O antigo não tem que ficar Tomando sol Tá? Então O nome do capitão aí Capitão Um rat Gostaria que esse vídeo aqui Chegasse nos nossos deputados aí Que ainda são deputados Ainda são deputados Coronel Telhada Coronel Telhada O senhor teve 68 mil votos Seu filho foi eleito 68 mil votos Para deputado federal O senhor sabe O senhor sabe quantos desses votos Foram de policiais militares? Mesmo a gente falando mal de vocês Aí metendo pau aí Um monte de polícia Votou em vocês Porque confio em vocês Então agora Tô pedindo pra vocês Aí pedindo aí Inclusive pra o nosso O deputado Coronel Telhada Por que não? Tá? Diferentemente Do que anda fazendo Um outro colega aí Que fica xingando Xingando O capitão Derrite Aí, mano De talarico Esses bagulhos Isso aí não vai resolver nada, irmão Não vai resolver nada, mano Ah, porque o capitão Derrite É talarico Será que ele é talarico Ou é você que não gosta de mulher Isso, te vê? Porque, mano Polícia que é polícia Gosta de mulher, irmão Certo? Tem uma nova geração aí Que... É, mãe Tá entendendo? Mas polícia é bom mesmo Gosta de mulher, mano Certo? Você ficar xingando O cara de talarico E isso A gente sabe que nem Nem procede, mano Entendeu? E se proceder, mano Uma mancada Que você sabe que o cara é casado E não vai adiantar O nosso lado, irmão Porque o cara agora É secretário de segurança pública Você quer o que com isso? O cara é o pico agora, irmão É eles que resolvem a nossa vida Se tiver que criar alguma lei Pra nos beneficiar É ele que vai criar, irmão Aumentar salário É ele que vai aumentar Né? Então a ideia, viu Capitão Derrite Capitão Onrate Coronel Telhada Essa galera aí Que tá aí agora Por cima da carne seca Agora Porque agora vocês estão Na Secretaria de Segurança Pública É apelar pra vocês, mano Apelar Vamos ver a situação aí dos caras Parece que é uma besteira Mas tá desprestigiando O cara trabalha Sem um pingo de vontade De fazer nada, mano A sociedade já tá carecendo De polícia Eu fui lá hoje Rodei os comércios Conversei com o pessoal lá Os próprios comerciantes Estão reclamando Não tem uma referência Onde que tem uma base da polícia? Tiraram, pô Tiraram as bases A base que nem era da polícia Aquilo foi dado pelo governo federal Se eu não me engano Estadual Federal Nem era da polícia Foi retirado esse negócio Não é mandado pra onde? Tá? Compartilha aí, pessoal Joga nos grupos aí do pessoal Faz chegar no Capitão Onrate O maior respeito pelo senhor Viu, Capitão Onrate? O maior respeito pelo senhor Não estou aqui pra te queimar Pra te desmoralizar É uma crítica construtiva O senhor tem os polícia moderno E os polícia mais antigo Os polícia mais antigo A não ser que o cara seja um lixo Se ele for um lixo Aí você tem que arrumar Um jeito de mandar esse cara Embora da polícia Não tem que usar a nossa farda Um lixo que eu falo é um ladrão Não é um lixo que você não gosta do cara Ah, esse cara não é meu puxa-saco Esse cara não puxa meu saco Ah, esse cara ele é Não puxa saco de nem É bate-boca Ele é bocudo Não é isso Só aí a gente vai ficando velho Vai ficando assim mesmo Falar um lixo é vagabundo Eu trabalhei pro escritorador Trabalhei com polícia tarado Trabalhei com ladrão de banco Assaltante Com traficante, mano Polícia, hein Polícia, mano Então um lixo desse daí Realmente tinha que ser mandado embora Mesmo Ser demitido da polícia Agora Porque a polícia Esse polícia aí Ele olhou feio pra mim Ah, esse polícia aí Não puxa saco Que nem o outro O outro puxa meu saco O recrutinho puxa É lógico O recruta tá chegando agora Vai mijar pra tudo Nós somos antigos A gente sabe onde tá pisando Então Capitão Honrate Eu acho que o senhor Não gostaria de ser Desprestigiado dessa forma Que os caras aí do 13 Estão sendo desprestigiados Inclusive essa menina Que eu não vou falar o nome Isso é só um dos casos Que eu falo pro senhor Um dos casos Que eu falo pro senhor Os polícias Elas estão com o cara de velho Chutando pomba lá, mano É E aí se eu coloco os polícias Aí no experiente Pra ir atender As ocorrências Tudo bem Os caras tem um treinamento Mas o certo mesmo É colocar os polícias Mais experientes Pra fazer uma função Mais tranquila, né Mais sossegado um pouco Os caras tão na vica aí, pô O cara praticando suicídio O cara com problema O cara com dívida Precisaram fazer a delegada Não tem nem como fazer A delegada desse jeito, pô Não tem nem como fazer A delegada desse jeito Como vai fazer delegada Degen Como o cara vai fazer Degen dessa forma O cara trabalhando Todos os dias Né Então dá uma força Pra nós aí, capitão Beleza? Capitão Hatt Se o senhor estiver assistindo aí O capitão Derrite O coronel Telhada Dá uma força pra nós aí Tá bom? E o pessoal aí compartilhar Não esquece de Mandar um Um like aí no vídeo Se inscrever no canal Tá bom? Não vou me esticar aqui, galera Sei que tem um monte de comentário aqui Depois eu leio Senão a live fica muito extensa Tá bom? Um abraço, galera Fica com Deus aí Beijão do Soldado Zacarias